Preciso ir tomar um pouco de ar Me desculpa, já cansei de chorar Eu até ficaria pra me humilhar Mas nosso tempo já deu Preciso ver o quanto eu cresci Desde os 18 que eu nunca mais me vi Me distraí olhando pra você Mas não disse que me arrependi É que eu sei amar você Muito mais do que eu sei cantar Ah, e eu começo a me preocupar porque Eu quero amar você E eu não consigo evitar Ah, e eu começo a me preocupar porque Eu preciso ir pensar um pouco em mim Eu nunca mais fiquei sozinha assim Não dá mais pra brincar de adiar o fim O nosso tempo já deu O seu número eu apaguei Pra evitar de te ligar de madrugada Eu sei, eu esqueci, fui eu que terminei Sinto muito, não te ligo mais É que eu sei amar você Muito mais do que eu sei cantar Ah, e eu começo a me preocupar porque Eu começo a me preocupar porque Eu sei amar você também é como um vício Eu sei amar você assim desde o início Eu quero amar você de novo Se eu consigo respirar pra mim ainda é pouco Eu sei amar você também é como um vício Eu sei amar você assim desde o início Eu sei amar você muito mais do que eu sei cantar Ah, e eu começo a me preocupar porque Eu começo a me preocupar porque Eu sei amar você muito mais do que eu sei cantar Ah, e eu começo a me preocupar porque Eu quero amar você E eu não consigo evitar Eu começo a me preocupar porque Eu sei amar você E eu começando a me preocupar porque Eu sei amar você Eu sei amar você Muito mais do que eu sei cantar Eu começo a me preocupar porque Eu quero amar você